Um gaiteiro advogado, advogado e gaiteiro Sou o mesmo cancioneiro, autor e compositor Esse êxito alcançado, eu te equipe a clientela E assino a vida singela com diploma de doutor Ao testar de forma dura, tem muito de romantismo Mas eu trato com idealismo, minha nova profissão Muito estudo, muito esforço, até chegar nessa festa E a palavra que me resta pronunciar é gratidão E a palavra que me resta pronunciar é gratidão E a palavra que me resta pronunciar é gratidão